Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui hoje como que eu descasco a mandioca. Que eu colhi ali a mandioca e tô mostrando aqui como é que eu faço o procedimento do descascamento aqui, ó. Derrama aqui, ó, no tanque, vou lavando e vou descascando ela. A mandioca tem um segredo, não sei se todo mundo sabe. Se ela der a casca assim, ó, soltar a casca direitinho assim, ó, ela cozinha muito bem. E se ela não tiver soltando a casca direitinho assim, ela fica dura, entrevada. Mas se ela tiver assim nesse patamar assim, ó, soltando a casquinha todinha assim, deixando ela amarelinha assim, ó. Ela tá ótima para cozinhar. O que é que eu faço? Eu quero descascar essa mandioca aqui, aí eu faço assim, ó. Tem gente que descasca inteira, não, eu parto assim, rolinho assim, ó. Os pedaços assim, ó. Porque fica mais fácil. Fica o tamanho certinho de você colocar para cozinhar e também fritar ou ralar para fazer bolo. Que a gente tem muita dica de fazer com a mandioca. Mandioca é uma coisa muito importante numa casa porque aproveita tudo. Dá casca, maniva, tudo aproveita com os bichos. E a gente come aqui, né, a batata. Você tá vendo aqui, né, como é que eu tô descascando? É assim, ó. Aí você vai lavando, vai tirando a terra, porque essa terra é muito vermelha. Aí você vai tirando a metade da terra e vai lavando. Quando você terminar de descascar todinha, você lava novamente. Embosta e bota na geladeira, bota na frise. Dá para você ficar, congelar ela três meses. Dá para você comer essa mandioca aqui durante três meses, ó. Essa mandioca que eu descasquei aqui, que eu tô arrancando aqui. Não vou comer tudo agora, não. Vai passar uns três meses eu comendo ali, ó. Eu vou fazendo bolo, fazendo um caldinho, né, gente? Porque um caldinho de mandioca é uma maravilha. Uma delícia. Assim, na chácara, à noite, chegar os filhos e ter um caldinho de mandioca é bom demais. Aí a gente faz tudo aqui, que aqui é tudo orgânico. Que eu não coloco adubo, não coloco somente a chuva e a terra fofinha. A gente lucra tudo. E também, pessoal, eu vou falar para vocês e pedir uma ajuda para vocês se inscreverem no meu canal, deixar comentário, deixar receita, que eu fico muito feliz que vocês deixem a receita aí para mim. Tem muita receita aí no meu canal. Vocês se inscrevam, deixem o joinha, compartilhem com as pessoas, com seus amigos. Mostrem para as pessoas. Pode mostrar para todo mundo, para aquelas pessoas que você gosta, aquelas que não gostam. Que uma hora dá certo. Aí vocês façam aí por mim. E eu amo todos vocês, gosto muito de vocês. Gosto de ensinar as coisas, de interagir. Mesmo assim, como eu ensino para vocês, eu gosto de aprender para vocês também. Passar para mim receita, comentário. Se gostou, se não gostou, pode comentar. Que eu fico feliz e acho muito bom quando eu chego lá no meu vídeo e ter os comentários de vocês. Dando dicas como plantar mandioca. Que às vezes a gente sabe, mas não sabe de tudo. A gente todo dia está aprendendo, né? Uma coisinha nova, né? A gente fica feliz porque estamos aprendendo um com o outro. Eu gosto de fazer assim. Ensinar para vocês e vocês ensinar para mim. O que vocês sabem. Eu passo o que eu sei para vocês e vocês passam para mim o que vocês sabem. Aí eu fico muito feliz de compartilhar com as pessoas. Que é muito bom. Às vezes a gente está assim, desanimado. Mas vai ali no canal, assiste um vídeo. Aí vamos ali fazer um plantio. Aí diz, ah, eu vi ali o fulano. E vou plantar igual ele. Deixar aqui para fazer o teste. É muito bom isso. Interagir com as pessoas. Que eu gosto demais. De compartilhar. E que vocês compartilhem o que vocês sabem comigo. Bom demais. É muda. Como é que faz as mudas. Como é a mandioca que vocês têm. A minha mandioca aqui é da amarelinha, olha. É dessa aqui, olha. Amarelinha. O povo chama mandioca de mesa. Aí quando eu vou descascar, tiro também esse talo aqui, olha. Isso aqui serve para as galinhas, para os porcos. Serve para tudo. Mandioca em casa não perde nada. É muito bom. É maravilhoso. Bom demais. Quem tem um pãozinho de mandioca. Chega assim, quer fazer um caldo, quer fazer um bolo. Aí vai lá, tira. Estantezinha a mesa está cheia de comida. Faz farinha, faz tudo. Eu tenho aí umas dicas que eu dei para vocês também aí. Deixei aí para vocês aproveitarem e aprender. E é isso, pessoal. Hoje estou aqui gravando, descascando essa mandioca e passando para vocês. Porque eu gosto muito de vocês e gosto de ensinar tudo para vocês. Tudo que eu sei eu passo para vocês. E um beijo e um abraço. E amo todos vocês. Muita gratidão por tudo. E... E...